Tão achando a mulher bonita Poxa, caiu essa cor de laranja ali em cima Caiu aonde? Da mulher E cadê? Ali Deve ter sido ela Qual delas? Essa mulher Não Seria outra pessoa Pois é, aqui é 60 Eu não peguei o motor e foi por sorte Sempre que eu achava que era 70 Não peguei o motor e foi por sorte Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marca aí. Marca também. Olha o tanto de gente que vai parar para escotear. Marca aí. Marca aí. Olha ele. Marca aí. 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 O café estava muito caro, estava até 9 km Se bem que eu falei de correr, mas está na velocidade da avião, eu que estou doido Hoje o dia vai se curtir, tem 40 minutos para ir, uma hora certinho para arrumar Olha se tem carteira Não perigo, deixa eu pegar aqui Obrigada Estou nem olhando Tracar o dinheiro para dar para Edmilson O que? Tracar o dinheiro para dar para Edmilson Se transfere para ele Não sei com que conta, que ele disse que não tem Ah, mas não tem uma mania de se meter Eu tenho uma conta mesmo, Banco do Brasil Talvez eu conferir É, mas tem que ver, né? As corneçóis não depositam sem avisar e sem nada não Vou usar carro e entregar lá na casa dele, vou deixar lá na casa dele Vou arrumar as roupas e você vai arrumar comida Eu não gosto dela Primeira coisa é comida, botar a mão Eu não gosto de ficar lá na casa dele Não vou fazer carro, não sei o que acaba Mas estou indo para o marco do Brasil Não se sentindo A CIDADE NO BRASIL Aqui é um cara sério, cara feio. Por que está pensando em dar um sorriso? Quem? Aguantinamia junto? Aguantinamia junto. Armaria, é um cara feio. Ele não põe uma foto e dá um sorriso dela. Quem é esse carro aí? Só do pessoal do posto de saúde. É? É. É um cara feio. 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 É um cara feio.